Passei ontem a noite junto dela. Passei ontem a noite junto dela. Do camarote, a divisão se erguia apenas entre nós. E eu vivia no doce alento dessa virgem bela. Tanto amor, tanto fogo se revela naqueles olhos negros. Só havia música mais do céu, mais harmonia, aspirando nessa alma de donzela. Como era doce aquele seio arfando nos lábios. Que sorriso feiticeiro, daquelas horas lembram-me chorando. Mas o que é triste e dói ao mundo inteiro é sentir todo o seio palpitando. Cheio de amores e dormi solteiro. Passei ontem a noite junto dela. Soneto de Álvares de Azevedo. Para quem ainda não sabe, Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Conhecido também como Maneco. Pelos amigos mais próximos, familiares e admiradores de sua obra. Foi um escritor da segunda geração romântica contista, dramaturgo, poeta, ensaísta e expoente da literatura gótica brasileira. Autor de Noite na Taverna. Nasceu no dia 12 de setembro de 1831, em São Paulo, SP. Morreu em 25 de abril de 1852, no Rio de Janeiro, RJ. Passei ontem a noite junto dela. Passei ontem a noite junto dela. Do camarote, a divisão se erguia apenas entre nós. E eu vivia no doce alento dessa virgem bela. Tanto amor, tanto fogo se revela naqueles olhos negros. Só havia música mais do céu, mais harmonia, aspirando nessa alma de donzela. Como era doce, aquele seio arfando. Nos lábios, que sorriso, feiticeiro. Daquelas horas, lembro-me chorando. Mas o que é triste e dói ao mundo inteiro é sentir todo o seio palpitando. Cheio de amores E dormir solteiro Gosta também desse soneto? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Literatura, música, política, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Deu like. Renda universal, básica, já. O dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo que consome.